Algumas dúvidas no setor ofensivo, ainda sem Gustago e sem Pedrinho, Fábio Carilli quebra a cabeça para definir a escalação. A reportagem do Alvinegro é do Fernando Caetano. Depois do empate de 0 a 0 contra o Grêmio pelo Brasileirão, o Corinthians começou a preparação para enfrentar uma verdadeira maratona. Serão 10 jogos nos próximos 30 dias. O primeiro contra o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira em Itaquera. A gente sabe da qualidade do elenco, então a gente vai ter que provar mais uma vez que o nosso elenco é forte e qualificado o suficiente para que a gente possa segurar os jogos e fazer bons jogos para que a gente possa buscar o objetivo. Para encarar essa maratona, o técnico Fábio Carilli espera poder contar com todo o elenco. No momento, o garoto Pedrinho tenta se recuperar de uma contratura muscular nas costas que o tirou do último jogo contra o Grêmio. Já o atacante Gustagol continua em fase final de recuperação de um edema na coxa. O atacante apareceu no campo, fez um treino separado, mas ainda não terá condições de enfrentar o Flamengo. Sem Gustagol, o técnico Fábio Carilli vive um dilema para escalar o jogador de referência no ataque corintiano. Na última partida contra o Grêmio, o argentino Bozzelli começou como titular, Wagner Love o substituiu no segundo tempo e foi melhor. Eu tenho Love para quatro funções, pelos lados que ele entrou, entrou bem em alguns jogos, iniciou bem em alguns jogos também, de nove e atrás do nove. A gente tem que respeitar a escolha do treinador, do Fábio, ele sempre procura colocar a melhor equipe dentro de campo, hoje ele optou para os onze que começaram, mas a gente sabe que o que a gente vem conversando aqui precisa sempre de todos, todos temos que estar bem, concentrado, porque a gente sabe que quando a gente precisar a gente tem que estar com conta do recado. Infelizmente a nossa programação que era para treinar acabou não acontecendo, a gente teve cuidado com alguns jogadores, a ideia era essa, mas eu tive que repensar. Não foi bem como eu queria, era a expectativa essa, isso vai acabar acontecendo só na parada da Copa América.